Porque essa escola também vai ser ressignificada na relação com a universidade, que era um outro problema que nós tínhamos antes dessas políticas públicas, a relação escola-universidade. A escola era pensada como um lugar apenas onde se enviavam os alunos para aplicar as suas atividades, onde se ia para o estágio, e isso vai mudar completamente a relação que nós vamos ter. Então, a escola passa a ser vista como um lugar de co-formação. Eu faço um trabalho lá na associação, na ABÉ, entrevistando as intelectuais que fundaram o campo do ensino de história, que elas disseram que a maior parte se formaram em educação, todas, quando se remetem à fundação do campo, iniciaram sua militância ou sua atuação profissional no campo da educação. Mas eu lembro que a maior parte das referências da bibliografia que eu fiz leitura, das atividades que eu tive que desenvolver para apresentar a banca do meu concurso, a maior parte era pensando o campo da educação. Então, foi um grande desafio como professora de história, de formação, do mestrado, com mestrado e a licenciatura e a graduação. Pensar o campo do ensino de história na licenciatura em história, embora isso fosse um campo da história também. E aí foi um dos primeiros desafios, embora não tivesse a maturidade que eu tenho agora e não tivesse a história, não tivesse esse acolhimento que a gente tem, eu penso que eu me deparava naquele momento com o primeiro desafio. E eu acho que foi a primeira foi a primeira questão, digamos assim, política e intelectual que me balançou e que me fez mudar completamente de campo de investigação. Tanto é que eu passei no concurso no final de 2008 e estava no processo de ingresso no doutorado com um tema para estudar sobre a expansão das fronteiras agrícolas na divisa de Pernambuco e Alagoas, como os homens, os pequenos agricultores nessa região, no final do século XIX, resistiram à expansão das fronteiras agrícolas nessa localidade. Conseguiram, a partir das suas propriedades, resistir até os dias de hoje, na verdade, mas eu só estudei no século XIX, fiz o estudo disso, terminei o doutorado em cinco anos, mas só fiz finalizar, mas eu acho que o desafio político e intelectual foi tão grande, né? Quando eu fui fazer o concurso, eu me deparei com um desafio tão grande que desde então, né? Nesses últimos 15 anos, 15, não dá 15 anos, mas dá 13, 14 anos, que só me dediquei ao campo do ensino de história. Então, desde então, o meu desafio é tentar entender, e aí desde então também eu tendo entendido que essa relação do campo do ensino de história com a história, com a área de história, tem melhorado, tem sido acolhida, ela tem sido reconhecida enquanto campo, né? É sobretudo por uma série de políticas públicas que também foram desenvolvidas por esse mesmo governo, pelo governo Dilma e Lula, que criaram o Reúne, né? E aí, tanto o Reúne quanto o PIBID, quanto o Residência Pedagógica, né? E tanto o Prof. História, fizeram esse movimento de fissura para fazer com que houvesse esses deslocamentos de alguns sujeitos que politicamente pudesse, né? Fazer com que esse deslocamento entendesse que um dos objetos da história é também o estudo do que se se aprende do que se ensina, né? E aí, nesse processo de entender o que se ensina, do que se ensina, do que se aprende, a gente, assim como o portal História da Ditadura, não vai estudar sozinho, né? Que também precisa do apoio da antropologia, precisa da sociologia, precisa da filosofia, precisa do diálogo com outros, da psicologia, precisa de outras áreas do conhecimento. Assim é o campo do ensino de história, né? Que precisa da psicologia, da educação, né? Eu acho que é visto, o objeto ensino de história é visto com menos das 10, eu percebo, mas ainda há uma resistência, sabe? E essa resistência no cenário político, 15 anos depois, vou botar um, a gente tem conseguido vencer, né? E esse objeto ainda precisa ser investigado, muita coisa ainda precisa ser, digamos assim, esgarçada, sabe? Enfatizada. A gente ainda está muito na superficialidade, né? Do como usar, né? E aí do como usar ainda não dá conta. São muitas camadas na sala de aula, né? No debate com as crianças e os pais das crianças, né? E dos adolescentes que precisam ser enfrentados, que esse debate do como usar ou do como atender o público não dá conta. Esse foi o meu, acho que, meu primeiro e tem sido, acho que, o maior desafio dessa jovem pesquisadora que sou eu. Eu acho que eu me vi, assim, eu digo, e agora? Esse foi o grande desafio. O que permanece na minha concepção, né? Para que haja esse distanciamento, esse olhar hierarquizado, né? Na concepção de diferenciação, de que um é prático, outro é teórico, né? Um é saber, outro não é saber, né? Um é mais importante, outro é menos importante. Ou um se faz um comentário do tipo, ó, você tem que estudar para a prova, esse você não precisa estudar. É isso que a gente ainda vivencia nos corredores da universidade. Ó, a disciplina de fulano você precisa estudar, a disciplina da Juliana não precisa, porque é prática, é estágio, né? Eu penso que é você ter o que os colegas chamam de postura epistêmica mesmo. Essa ideia de que, na postura prática, é como se você não superasse a ideia do aplicar. Só que para que você, de fato, encare todos os desafios que hoje nós encontramos na sala de aula, que é uma turma, um professor que tem 19 turmas, hoje um professor na escola pública, né? Embora se tenha uma propaganda enorme aqui em Pernambuco, no Rio, em São Paulo, em Manaus, se tenha, não é aí, campanhas enormes dizendo que os indicadores sinalizam que o professor ensina com a qualidade X, que o material está Y, não é, que há indicadores que o rendimento está 2X, não é? Mas nós sabemos que o professor de história, eu vou falar do professor de história, eu estou me referindo ao professor de matemática, de língua portuguesa, de geografia, eu estou aqui, não é? A partir da realidade do professor de história, especificamente dos sujeitos que eu tenho conversado, do que a gente tem investigado e olhado a partir da pesquisa que a gente desenvolve aqui em Pernambuco, e sobretudo do ensino fundamental. Esses sujeitos, né, os nossos colegas, por exemplo, tem em média 16, 17 turmas. Se você faz uma conta, um colega desse, né, tem em média, né, por volta de 500, 600 alunos, entende? E aí, assim, para eu solicitar num diálogo que esse sujeito migre de uma postura, né, numa concepção que a gente chama dessa postura prática para uma postura epistêmica, é mais difícil, é bem mais complexo. Na universidade, né, eu penso que os nossos colegas precisam também ter, com relação ao campo do ensino de história, a essa ideia, né, com relação ao ensino de história, à ideia de escola, à ideia de educação, nem sei se eu poderia falar dessa forma, é essa postura de que há uma reflexão, e quando se fala de reflexão, é uma ação, né, então, à medida em que eu estou falando contigo aqui, e com vocês, né, e quem vai me escutar depois, né, há uma reflexão e uma ação, eu estou querendo passar uma mensagem a partir desse movimento que eu tenho feito com os meus orientandos, com as pessoas que eu tenho falado, com o público que eu tenho interagido, né, e essa ação é para mudança, né, porque eu acredito nessa transformação. Então, é uma mudança epistêmica, é acreditar que nós temos que ter uma mudança epistêmica, que é uma reflexão, é lugar de reflexão, e não lugar da banalização da ação. É como se fosse, né, como se nós tivéssemos um lugar da reflexão, né, que é o lugar da história, da história disso, história daquilo, e o lugar da aplicação. E como lugar de aplicação, eu não preciso ter a reflexão. Há também um movimento, né, eu penso que nessas transformações que acontecem nos cursos de formação, que estão sendo impostas pela legislação mais recente, sobretudo nas licenciaturas, isso vem reforçar ainda mais essa, digamos assim, essa tradição que segrega o que a literatura tem chamado de uma formação bacharelesca, que eu nem sei se é bacharelesca. A gente disse que é uma formação bacharelesca, mas eu concordo com o professor Luiz Sérgio, né, Fernando Sérgio? O que, na verdade, a gente não forma para pesquisa. Todos nós sabemos que, na verdade, os nossos alunos, até mesmo no bacharelado, nós sabemos que eles fazem leituras de autores que tratam sobre suas pesquisas, e não como fazem pesquisas ou fazem pesquisas sobre. Eles não estão fazendo operações sobre pesquisas nos textos, não estão fazendo uma verdadeira operação historiográfica. Os alunos fazem uma leitura, comentários sobre textos que comentam sobre pesquisa. Então, eu penso que essa, sobretudo a nova legislação que tem, e a própria Associação Nacional de História tem feito uma campanha para que seja revogada, para que os cursos de História, a licenciatura, não siga e não acate essa resolução, é em vista para que isso não reforce. Essa dicotomia que existe e essa tradição de dizer que uns têm uma postura epistêmica e outros não, outros têm uma postura prática. E isso não é interessante. Mas isso que eu me deparei e fez com que eu tivesse essa postura, tanto política quanto acadêmica, que me fez mudar completamente de tema, de postura, não acontece nem com os colegas e nem com o departamento. Essa postura a gente não encontra na maior parte do tempo. Hoje, eu percebo que houve um tensionamento porque nós vivenciamos uma série de políticas, como eu havia dito. Então, houve um tensionamento, houve a chegada de uma série de professores do campo da história que começa a discutir o que é a formação inicial e essa formação inicial dos professores insere um grupo de professores para o debate de pensar saberes e práticas desses futuros professores no espaço da escola e pensar o lugar dessa escola como uma unidade co-formadora, porque essa escola também vai ser ressignificada na relação com a universidade, que era um outro problema que nós tínhamos antes dessas políticas públicas, a relação escola-universidade. A escola era pensada como um lugar apenas onde se enviava os alunos para aplicar as suas atividades, onde se ia para o estágio, e isso vai mudar completamente a relação que nós vamos ter. Então, a escola passa a ser vista como um lugar de co-formação, e até esse termo, co-formadora, co-responsável pela formação, vai mudar completamente. Há também uma mudança. A relação, por exemplo, que os colegas passarão a ter entre o departamento que é histórico desde 1971, desde a 5692, quando se tem a reforma universitária, quando se divide, que a formação pedagógica fica a cargo das faculdades e departamentos de educação, e a formação disciplinar fica sobre a responsabilidade dos cursos da ciência de referência, no caso, geografia, história, matemática, química e física. Eu penso que as políticas públicas, Reúne, PIBID, residência pedagógica, própria história, também vai dar uma tensionada, uma tensionada no sentido de um deslocamento e vai fazer com que esse diálogo melhore. foi isso que vai se iniciar em 2007, 2008, 2019, que hoje eu posso falar que vivi esse turbilhão, que fui fruto dessa chegada, que passei por esse choque todo, que fiz parte desse movimento de chegada, e hoje posso contar, dizer, olha, hoje estou sentindo que está melhor, a recepção é melhor, hoje tem vários coordenadores, que tiveram uma formação, que é de história, mas estão no campo, e que atuam de forma... Por que esse diálogo? Eu penso que tem uma... Que é muito importante. Os colegas estavam comentando que, em média, hoje, o Prof. História, por baixo, tem colocado por ano, acho que 300 dissertações. Pensa aí, 300 dissertações em três linhas que pensam saberes históricos na sala de aula, narrativas e linguagens e saberes históricos em espaços não escolares. E isso é pensar um tipo de fonte que a gente não está acostumado a pensar. Pensar metodologias de pesquisa que a gente não está acostumado. Por exemplo, a gente tem feito um trabalho com uma historiadora maravilhosa daqui, nossa vizinha latino-americana, Ana Zavala. Ela tem... Ana Zavala. Ela tem estudado, ela tem desenvolvido uma teoria que se chama teoria prática. A prática do professor investigar a sua própria prática. Ela tem feito uma crítica, sobretudo, aos colegas da pedagogia, da educação, que têm investigado a prática do outro. Ela tem desenvolvido... E aí ela tem se baseado em autores europeus e não europeus para desenvolver um arquétipo para fazer análise. Na psicanálise, na psicologia, para desenvolver. Eu penso que a gente tem ido muito devagar nesse sentido. se você continuar analisando, a gente, no campo da teoria e da metodologia, a gente ainda continua usando o que é considerado clássico. Então, toda a escola francesa e toda a escola é inglesa. Quem é que tem aparecido na nossa de diferente? Ana Zavala, Sebastião Plá. Isso eu estou falando pensando o ensino de história. São autores do Uruguai, da Argentina, do México e da Colômbia, que têm tensionado o que eles têm chamado de uma... como se fosse uma super consciência. Eu agora esqueci a expressão que o Sebastião Plá, que é um historiador da Universidade do México, têm chamada como se fosse uma super consciência. É uma expressão bem parecida com o que o Boa Aventura de Sousa Santos chama, mas ele fez uma categorização diferente. Mas esses autores, por conta de tradução e por conta da gente não dialogar com o que a gente chama de os historiadores do sul global, para não falar de história à vista de baixo, subalternos, eu falava com um colega que eu acho que também tem um trauma nessa coisa de dizer que é história subalterna. Eu gostei da expressão que o Sebastião Plá usou, nós somos do sul global, dessa coisa... De sul global, por que eles só são do norte global? Pronto. Nós dialogarmos mais com o sul global. Então, o Sebastião Plá, o colega do ensino de história, que é um grande combatente desse debate norte-americano e da Europa, ele tem tensionado, dentro do campo do ensino de história, essa epistemologia europeia que tem, de certo modo, monopolizado o debate. Eu também tenho visto que esse movimento político, de reconhecimento que o campo do ensino de história tem feito aqui no Brasil, que a Alemanha fez, talvez, na década de 60, 70, com os historiadores de lá. Eu penso que aqui tem sido feito com os historiadores franceses. Você vê em algumas dissertações e teses, com o Paul Riquet, com o Michel dissertou, isso no campo do ensino de história. Eu tenho visto esse movimento. Tem se dialogado com algumas categorias do Paul Riquet para analisar algumas situações, seja pensando a avaliação, seja pensando o letramento, seja pensando as dificuldades de aprendizagem. Os colegas têm utilizado essas categorias e têm dado conta. Não tem sido um engessamento. Eu também tenho essa preocupação, não é só por uma questão política, de se apropriar desses conceitos, não, mas têm dado conta. Dos estudos feministas, como é que eu tenho observado? Tem uma colega aqui em Pernambuco, por exemplo, que tem feito esse movimento de forma brilhante, que é a professora Janaína Guimarães. Ela tem feito, acho que é estudo do pós-doutorado dela, ela tem se esforçado junto do Prof. História e aqui no Programa de Pós-Graduação em História, que tem uma linha em Ensino de História, de entender ou de trazer esse diálogo das teorias feministas para que a gente entenda essa prática docente. Mais de 70% do trabalho docente é composto por mulheres. Então, que essas categorias façam parte da semântica, mas também desse óculos epistêmico que a gente olha, esse fazer pedagógico. Então, a Janaína tem nos ajudado também a olhar esse universo. Mas, como você viu, ainda está muito, muito restrito no nosso universo. nesse processo de acompanhar esse movimento político, desde 2009, quando eu ingressei no concurso como professora aqui na UFRPE de metodologia do ensino de história e estágio, eu fui me inserindo no campo como professora e como pesquisadora. E aí, terminei o doutorado lá sobre os pequenos agricultores e a expansão das fronteiras agrícolas, que não aconteceu, no caso, aqui na divisa de Pernambuco e Alagoas. Terminei a tese e fui ver o que eu queria estudar. E aí, nesse processo de debate, ainda comecei a estudar, acho que a gente vivia ali no final da primeira década do ano 2000, nós vivíamos o debate dos primeiros estudos sobre a consciência histórica, não sei se vocês lembram, as pesquisas sobre jovens, então, tinha os debates do Serre, da professora Maury Auxiliadora Schmidt, da professora Marlene Cainelli, então, esses debates da didática da história estavam, a gente vivia essa chegada do que a gente estava inicialmente comentando aqui sobre o que era consciência histórica, sobre que o ensino da história é também objeto da história, essa influência da didática da história junto à teoria da história. Então, inicialmente, eu tive um projeto Tipe B, que a gente passou seis meses, um ano, estudando o que os jovens sabiam sobre a questão da história da África, até por conta que aqui em Recife é bem significativo, mas e aí, nesse convívio do projeto de pesquisa com as crianças e com os adolescentes, porque nós investigamos quatro escolas aqui, duas do ensino fundamental e duas do ensino médio, nós percebemos que havia uma questão muito, 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 muito importante que não era investigada pelo campo e que precisava ser, assim, urgentemente ser debatida e precisava também ser dialogada, o campo do ensino de história precisava dialogar urgente com o campo da educação, que era a questão da avaliação da aprendizagem. a gente percebia que a avaliação em história de certo modo carecia de um suporte, porque o professor em história falava olha, os alunos não sabem responder porque não sabem ler e escrever, os alunos não se interessam por essa questão porque não sabem ler o cenário político, só que à medida em que eles, os professores, falavam disso, nós estávamos vivendo um cenário, não sei se vocês lembram, de efervescência da participação política, das ocupações dos secundaristas nas escolas e justamente onde nós estávamos, nas escolas do ensino médio e nas escolas de ensino fundamental, onde nós estávamos desenvolvendo a pesquisa do PIBIC financiada pelo CNPq foram as escolas ocupadas, alguma coisa está errada com os professores e com o processo de avaliação, como é que esses meninos não gostam de política, como é que esses meninos não gostam de discutir de história, não gostam de saber alguma coisa, está com problema, e aí nós finalizamos o projeto, até porque era financiado, os meninos recebiam bolsa, finalizamos, e aí eu disse não, não vamos continuar com essa coisa de discutir consciência histórica, com as categorias de didática da história, e eu resolvi, conversei com os bolsistas e resolvi, olha, a gente vai começar do zero, em 2016, nós vamos começar do zero a discutir a avaliação do aprendizado, usando o aporte teórico, metodológico que nós temos do campo da educação, e aí não era qualquer aporte teórico metodológico que a gente tem do campo da educação, nós vamos usar o aporte teórico metodológico que a gente tem do pessoal que discute a avaliação da aprendizagem para a classe trabalhadora, para as crianças que são excluídas do processo de alfabetização, para tentar entender a relação que elas têm com o saber, porque vocês sabem que o processo de avaliação no Brasil ela é feita para punir, ela não é feita para pensar a aprendizagem, ela é feita para excluir, e aí a gente foi atrás de todo esse referencial que faz a crítica ao processo de avaliação, e aí tem Maria Tereza Esteban, desde o Paulo Freire, a Ana Saúl, e todo esse referencial, a gente não queria saber se era avaliação somativa, avaliação, não queria classificar, a gente queria saber é o que Bernardo Charlor chama da relação que as crianças tinham com o saber, e no nosso caso não era qualquer saber, era saber com a história, nesse processo a gente continua até hoje, de 2016 até agora investigando isso, e é isso que a gente estuda, e a gente tem desenvolvido duas categorias, nesse processo todinho a gente tem desenvolvido duas categorias, que é o que a gente chama de memória avaliativa do professor, o professor não recebe uma formação adequada para lidar com a avaliação, então, a gente não tem uma disciplina na formação inicial, então, a 02-2019, muda tudo, mas não muda a formação nem da ciência de referência, nem a formação pedagógica, então, a gente, como é que a gente avalia? Como é que o professor avalia, na verdade? Ele avalia a partir da experiência que ele teve como aluno, então, as memórias dele, seja quando ele era criança, adolescente, ou como aluno, faz com que ele leve para a prática dele como ele deve avaliar, e como é que a gente chegou a isso? Entrevistando, igual vocês estão agora, entrevistando, ouvindo, vendo, observando, é esse o laboratório do cientista social, então, a gente sistematizou, aí está saindo os nossos artigos, então, a gente chama isso de memória avaliativa, e uma outra que a gente está desenvolvendo agora, que se chama avaliação sócio-inclusiva, que é justamente como professor de história, embora não tenha essa formação, ele tem desenvolvido uma tecnologia para incluir no processo de avaliação algumas categorias que não excluem os alunos, é esse o movimento. Aí, nesse processo, a gente se encontrou apresentando, participando da UPU, sendo lá segunda secretária, representando os colegas do ensino de história, a gente também está lá na Associação Brasileira de Pesquisa de Ensino de História. Nesse processo, a gente se encontrou com a professora Raquel da Univille, e a gente está num projeto que também tenta contar a história do campo do ensino de história no Brasil. E, como eu comentei aqui, precisa ser historicizado, sobretudo, por quê? Porque nós vivenciamos atualmente um processo de expansão, como eu disse para vocês, em média, por ano, nós temos 300 dissertações por conta dos 39 núcleos de própria história. Nós tivemos de 2008 a 2016 uma expansão das universidades públicas, um aumento dos cursos de história. Nós temos mais de 500 cursos que estão lá no material que foi divulgado na nossa gestão na Unpul, dos cursos de história. E esses 500 e poucos cursos têm os seus professores de estágio supervisionado, de metodologia, e esses professores têm uma formação ou em história ou em educação. E esses sujeitos que oram, atuam nesse campo, que é um campo da encruzilhada, um campo que se cruza com diferentes áreas do conhecimento, precisam entender como esse lugar de formação, que é multidisciplinar, transdisciplinar, ele se constituiu. E se constituiu, gente, a partir de múltiplas vozes, com muitos conflitos, com muitas histórias. E aí, um dos primeiros dados que nós percebemos é que essa constituição, por exemplo, se deu majoritariamente feminina. E ela se, além de ser feminina, aconteceu no final da década de 70, no campo da educação. A gente identificou a primeira tese defendida, um dos primeiros achados, nós identificamos recentemente, nós estamos no processo de entrevista das professoras, localizamos a primeira tese, e essa tese ela anuncia quais são os problemas e as questões que eram enfrentadas pelo campo. E como, na verdade, esse campo vai sendo forjado. E como essa grande área do conhecimento e história vai recebendo. E como, politicamente, isso vai se dando. Então, a ideia surgiu, na verdade, num movimento da professora Raquel, num evento lá em Cuiabá, num encontro de pesquisadores de ensino de história, porque uma das pesquisadoras já apresentou problemas de saúde com memória, com a memória dela, e ela ficou bastante preocupada dessa memória não ser, digamos assim, resguardada e a gente perder isso tudo. no próprio projeto a gente tinha até um debate o que fazer com as professoras que têm mal de Alzheimer, com essa memória sensível. Porque, enfim, o que a gente poderia fazer? E aí, a ideia do projeto é esse, é ouvir essas professoras, e eu vou falar no feminino, porque a maioria são professoras, nós vamos ouvir, tratar essas entrevistas, disponibilizar, fazer uma análise, trazer para o grande público quais são as questões que essa geração da década de 80 necessariamente nos coloca, e também montar uma exposição no Museu da Pessoa. É um dos produtos que o projeto tem para esse ano, pelo menos essa exposição com a história dessas professoras. E tem sido uma coisa fantástica, são excelentes narradoras, histórias de vidas brilhantes, são professoras que formaram gerações, a maior parte atuou na faculdade de educação, e tem uma trajetória brilhante. Eu sou muito grata por ouvir todas elas. Hoje, eu digo sempre que eu sou uma privilegiada, eu falo, eu já peguei tudo mais fácil. Eu tenho falado, eu falo, mas hoje, o didático, elas falam de um tempo que a coisa era bem mais, era muito conflito. Então, toda a semântica, toda a narrativa e toda a memória ainda é muito marcada por grandes desafios. Sou alagoana, nasci em Maceió, a minha formação se constitui em diferentes estados, eu gosto de enfatizar isso. Eu fiz a graduação em Alagoas, na Federal de Alagoas, em História. Depois, eu fiz o mestrado na Federal da Paraíba, em História também. eu fui da segunda turma do mestrado da Federal da Paraíba e eu também gostaria de ressaltar, ao dizer que fui da segunda turma, destacar que, na Universidade Federal da Paraíba, nós temos um dos primeiros mestrados no Brasil que tem a linha de ensino de História. E depois, eu fiz o meu doutorado na Federal daqui, de Pernambuco. Então, eu acabei transitando em diferentes instituições, isso na minha formação acadêmica. E depois, enquanto na minha formação enquanto professora, na minha formação profissional, eu fui trabalhar em outra instituição. Fui, não, estou trabalhando na Federal de Pernambuco. Nesse caminhar enquanto aluna, enquanto professora, enquanto sujeito profissional, a gente vai ter muitas histórias. Uma dessas histórias que eu faço sempre questão de destacar, que eu acho que é bem marcante, e aí, nessa coisa de ser marcante, eu lembro muito da frase do Antônio Nova, que ele diz que uma parte da professora é a vida, a nossa vida. Da minha vida, que eu acho que se mistura um pouco foi a minha trajetória no movimento estudantil. Acho que foi muito, muito marcante. Então, na graduação, se eu pudesse registrar, deixar aqui para vocês essa lembrança, essa memória da participação política, da minha formação enquanto sujeito, enquanto intelectual, enquanto professora, foi a minha participação no movimento estudantil. fez toda uma diferença no meu olhar, no meu óculos, no meu lugar social. Isso lá desde a UFAO. Fazer parte desse movimento, do movimento estudantil, dessas entidades científicas, do movimento sindical, isso foi significativo na minha formação política e intelectual. do movimento do movimento Do movimento